Fala meus queridos, fala minhas queridas, olha o solzão na cidade de Ribeirão Preto, tô falando aqui dela, a maravilhosa, gostosa, loja de Saldanha Marinho 566, Saldanha Marinho, tô tranquila hoje, nessa sexta-feira com a Saldanha Marinho, aguardando a sua presença e o sol brilhando na cidade de Ribeirão, que tá rolando pra você aqui, minhas lojas de a quinzena do consumidor, ofertas imperdíveis, aguardando a sua presença, pra você aproveitar na linha de cama, mesa, banho, tapete, cortinas, utilidades domésticas, utilidades coloridas, então vem pra cá que eu vou te mostrar um pouquinho do meu trabalho. Vem pra cá, vem pras lojas de aqui na Saldanha Marinho 566, centro da cidade de Ribeirão, as melhores ofertas pra você. Sexto fechado, sessenta e um litros, próximo da MB, de quarenta e quatro, noventa e nove, por trinta e nove, noventa e nove, várias cores. Com esse calor que tá fazendo na cidade de Ribeirão, preto, ventilador, três velocidades. Saindo pra você, cinquenta e quatro, de potência da Futura importados, cento e trinta e nove, noventa e nove, ou cinco parcelinhas de vinte e sete, noventa e nove. Pra organizar a sua casa, tem pra você também caixa organizadora. Preta, preta, com trava, cinquenta e três litros, da Plástico MB, e tem rodinhas também, viu? De cinquenta e nove, noventa e nove, por trinta e nove, noventa e nove, vem pra cá. É o menor preço, a maior variedade, entrando na loja, tem mais ofertas pra você conferir na linha de praia e piscina, piscina estrutural, mil litros. Pra você conferir aqui, ó, você não pode perder. Corre pra cá e confira você também, duzentos e sete nove, noventa e nove, ou dez passadas de vinte e seis, de noventa e nove. Nas ofertas da quinzena do consumidor, tem essa daqui também, ó. Ligeira em inox, pedal, três litros a Max Raul, setenta e quatro, e noventa e nove, por cinquenta e nove, noventa e nove. Tem também as de cinco litros, de noventa e nove, noventa e nove, por setenta e nove, noventa e nove. Corre pra cá e aproveite você também, ó, já chegaram. Em nossa loja, os artigos e produtos pra você curtir aí, montar aquela cesta de Páscoa deliciosa, hein? Tem pra você as caixinhas, vai encontrar também aqui, ó, tem as cestinhas de palha, né? As caixinhas de palha, as cestinhas de bambu, pra você montar aquela cesta de Páscoa deliciosa e tá no pé de tempo. Olha a oferta especial da poltrona, a do Tantaris. Pra você, convira, levar pra casa de quarenta e nove, noventa e nove, por trinta e nove, noventa e nove. Tem pra você também cesto telado. Trinta e quatro, sessenta litros saindo pra você, só trinta e quatro, noventa e nove. Corre pra cá, você também, convira. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Você não pode perder, vem pra cá. Olha aqui pra você que gosta de fazer aqueles assados. Tem pra você o jogo de assadeiras, três peças, da Aluzol. De cinquenta e quatro, noventa e nove, por quarenta e quatro, noventa e nove. Corre pra cá também, confira. Caixa térmica. Trinta e quatro litros Pop Star Antares. De oitenta e nove, noventa e nove, por sessenta e nove, noventa e nove. Várias cores da alça aí pra você aproveitar, hein? Tem gaveteiros, três gavetas pretas da São Bernardo, sessenta e nove, noventa e nove. Olha a carta que tava na entrada ali, pô, trinta e nove, noventa e nove, cementa e três litros. E tem muito mais, viu? Deixa eu mostrar aqui pra fechar. Ligeira com pedal, preta, sete litros, da Arquiplast. Olha aí, basculante, quinze, noventa e nove apenas. E tem também, tábua de passar roupas em madeira da Artefatos Aninha. Quarenta e nove, noventa e nove, por sessenta e nove, noventa e nove. Vem pra cá então. E confira. Aqui na Saldanha Marinhos, 566, quinzena do consumidor. Até o dia treze de março, enquanto duraram os nossos estoques promocionais. Abartando a sua presença, tudo em doze vezes, sem juros, nos cartões. Visa Master Caro, ela, tô inspirando você. Loja aberta hoje até as seis e meia da tarde. E amanhã, sabadão, das oito da manhã até as quatro da tarde. Vem pra cá as melhores promoções aqui nas Lojas G. A Gigante de Ribeirão, uma gigante do celular. Um bom dia pra você.